A participação democrática na sociedade. A participação democrática na sociedade. A participação democrática na sociedade. Ao vivo a Porto Alegre com a repórter Daniela Almeida, que tem mais informações sobre o Fórum Social Temático. Daniela, boa noite. Boa noite, Renata. Depois de ocupar cerca de 5 quilômetros das principais ruas de Porto Alegre, o público participante da abertura, da marcha de abertura do Fórum Social Temático, já chegou aqui no Amfiteatro Por do Sol. Neste momento acontece um show de reggae e para os próximos minutos é esperado o início dos shows das cantoras Martinália e Leci Brandão. O trânsito de veículo já foi liberado há poucos minutos também e a segurança local é feita pela Polícia Militar da capital gaúcha. Para amanhã, segundo dia do evento, é aguardada a presença da ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Até domingo, quando termina o Fórum, são esperados outros seis ministros de Estado para participar das atividades. E nesta quinta-feira, a presidenta Dilma Rousseff vai ao ginásio de esporte gigantinho para participar de diálogos entre a sociedade civil e governos. De Porto Alegre, Daniela Almeida para o NBR Notícias. Obrigada, Daniela. Boa noite.